É meus amigos, o mercado das criptomoedas já tá uma choradeira danada, daí chega o pessoal da Ada Cardano e realiza um adiamento, aí formou um rio de lágrimas, tá? Então o hard fork que tava pra acontecer, que já havia sido adiado, novamente sofre um adiamento e a galera começa a ficar pistola, o negócio tá muito doido. Vamos falar também a respeito do piramideiro que foi preso na Venezuela e do vazamento gigantesco que pode gerar um monte de golpe por aí. Tudo isso e só isso, bora lá! Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do tema relacionado a Bitcoin, criptomoedas e oportunidades para ganhar dinheiro, desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixar um like também, porque assim você diz pro algoritmo que esse conteúdo te interessa e que o trabalho que o Marcola tá fazendo aqui aparentemente é algo agradável. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando o nosso link para se cadastrar, você terá não 5, não 10, mas 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance e em várias outras corretoras. Tendo dito isso, vamos ao vídeo! Bem, você já foi vítima de pirâmide financeira? Eu já fui vítima mais de uma vez e o pior ainda, eu cheguei a colocar outras pessoas junto comigo. E é claro, a gente não tem culpa pelas decisões que as outras pessoas tomam, mas ainda assim a gente se sente mal pra caramba pelo fato de ter apresentado uma coisa ruim pra outra pessoa. Mas, nesse caso aqui, o cara foi preso, legal, pelo menos ele não vai poder fazer mal pra ninguém, pelo menos enquanto estiver preso. Mas vamos lá, ó. De acordo com uma publicação no Instagram do diretor da CICP, que é a Polícia da Venezuela, O Douglas Lopes foi preso durante uma ação policial da agência em conjunto com a Polícia Investigativa de Macaraibo, que saiu em busca do suposto criminoso por fraude internacional. As autoridades ainda procuram por mais quatro suspeitos. E a empresa em questão se chama Geração Zoio, que foi a empresa que ele fundou. Bem, e quem falou que a coisa não pode piorar? A Celsius, que é uma empresa que recebeu aí diversas acusações de estar insolvente, inclusive diversas provas foram apresentadas que a empresa está muito mal das pernas, agora acabou de sofrer um vazamento de informações, diversos clientes informando que receberam em seus e-mails uma lista de funcionários e fornecedores e dados comerciais sigilosos da empresa. E com isso, a gente já imagina, muita gente vai se fazer valer desses dados pra tentar aplicar diversos golpes. Então, uma coisa que já era ruim vai ficar ainda pior. Muitas vezes o cara vai estar com grana lá presa e vai ainda receber um outro golpe e corre o risco de perder mais dinheiro. Bem, pessoal, e o hard fork da Ada Cardano novamente foi adiado. E pra mim é muito melhor que seja assim do que eles lancem o projeto quebrado, lancem com problemas. Vocês querem o quê? Que a gente veja aí um outro Terra Luna afundando, derretendo, ferrando com a vida de todo mundo? Eu não quero uma outra coisa assim, não. E vamos seguir o exemplo de quem? Por exemplo, da Solana, que é um projeto muito bom, muito bem fundamentado, mas todo mês sofre ataque de DDoS, cara. Assim, é muito bom, muito legal eles terem um TPS gigantesco e tudo, mas assim, eles precisam arrumar a casa, né? Tem muita coisa pra arrumar. Já a Ada Cardano tem um outro tipo de posicionamento. Não, vamos primeiro arrumar a casa, daí depois a gente lança as implementações. E eu sou muito mais na postura de lançar algo quando estiver bom, quando estiver testado, do que lançar do jeito que dá e valeu. E tudo que pode ser feito é dar um like nesse vídeo, com hard fork ou sem hard fork, dá um like nesse vídeo, cara, isso ajuda pra caramba, vai fortalecer o canal e o meu coração. Muito obrigado e até mais.